Afinal de contas, existe mesmo livre-arbítrio ou somos predestinados à salvação? Essa pergunta deixa muito crente de cabelo em pé. O fato é que não podemos desconsiderar e eliminar da Bíblia passagens, textos, contextos que nos remetem a acreditar que sim, existe predestinação e também existe livre-arbítrio. Versos que aparentemente dão a entender que existe livre-arbítrio. Romanos 2, 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Gênesis 2, 15 fala da possibilidade ou não de Adão comer do fruto proibido. Romanos 10, 9 dá a entender que nós é que cremos e então somos salvos. Em contrapartida, alguns versículos que falam de predestinação são João 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não a trair. João 15, 16, Jesus diz, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Segundo a Tessalonicenses 2, 13 fala sobre a nossa eleição desde o princípio para a salvação. Romanos 8, 29 é a caixa-pante sobre a nossa predestinação. Se a Bíblia não se contradiz, quem está certo afinal? Os que pregam livre-arbítrio ou os que pregam a predestinação? Nosso entendimento humano é muito limitado quando analisamos esse tema. Olhamos da nossa ótica e sempre caçamos uma injustiça da parte de Deus, seja para qual lado for. Se Deus escolhe quem vai ser salvo, julgamos ele injusto. Mas esquecemos que toda a humanidade nem mesmo merecia salvação desde o início. Ou seja, estava todo mundo indo para o inferno. Se Deus coloca a responsabilidade toda de acessar a salvação sobre o homem, o consideramos injusto também porque a Bíblia diz que não há nenhum ser humano que consiga, que possa buscar a Deus. Então como o homem vai acessar essa salvação se Deus não interferir? Precisamos sempre analisar a Bíblia como um todo para chegarmos a uma conclusão parecida ou próxima do correto. Realizando esse trabalho, vamos perceber que Adão, mesmo sem inclinação para o pecado, pois tinha perfeição espiritual, escolheu comer do fruto. Ele tinha sua mentalidade voltada para Deus, nem ao menos conhecia o mal. Não era tendencioso ao pecado. O resultado da sua escolha lhe trouxe imperfeição espiritual. Isso quer dizer perdição eterna no espírito ou destinada ao lago de fogo. E uma tendência maligna para o pecado. Todos os homens estavam perdidos e tendenciosos para o pecado. Mas Deus decidiu salvá-los. Alguns ou todos? Vou te dar o meu entendimento e depois você avalia e pede discernimento para o Espírito Santo. O fato é que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Então é da responsabilidade da humanidade escolher se quer ou não ser salvo? Uma vez que o pagamento pela salvação já foi realizado na cruz? Sim e não. Vamos complicar mais um pouquinho. Partindo do conceito da predestinação bíblica, Deus nos escolhe e nos conduz à salvação, o que é verdade. A salvação é um mix de fé e de graça. A fé seria a nossa parte e a graça seria a parte de Deus. Mas até mesmo a capacidade de crer e aceitar um Deus invisível é uma capacidade dada por Deus. Uma vez que não há nenhum homem que consiga buscar Deus devido a sua natureza corrompida. Além disso, o Espírito Santo é que convence o pecador do seu grande pecado. Não conhecer a Cristo. Então, pelo jeito, os da predestinação estavam certos. De maneira equilibrada sim, mas de maneira extremista não. Pois o pecador precisa estar exposto à palavra de Deus para que o Espírito Santo o convença. Quando o Espírito encontra uma pequena intenção pela eternidade por parte do homem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo pode realizar um novo nascimento no homem, a nossa salvação. Espírito Santo ao vivo. Tchau, tchau.